Boa tarde, turma 103. Hoje, sexta-feira, dia 26 de junho de 2020, aula de ciências. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com o quinto bloco de atividade e revisar todo o nosso conteúdo de ciências. Combinado? Então, você vai abrir o seu bloco nessa folhinha aqui. Mas antes, vamos relembrar o que cultivamos no jardim, no pomar e na horta. Na horta, cultivamos os legumes e as verduras, como a cenoura, o alface, a couve, o aipim. No jardim, cultivamos as flores, isso mesmo, como a camélia, o copo de leite. E no pomar, cultivamos as frutas, como a maçã, a laranja, a banana. Então, vamos lá. Ordene as letras e saiba onde se cultivam estas plantas. Aqui tem duas flores. Flores cultivamos no jardim. Então, você vai escrever aqui, jardim. Aqui, ó, tem uma fruta, né? Parece uma fruta, uma laranja, né? Pode ser? As frutas cultivamos no pomar. Então, você vai escrever aqui, pomar. Aqui tem uma cenoura, uma berinjela, que são legumes, que cultivamos na horta. Você vai escrever aqui, horta. Complete este quadro com o desenho das plantas de cada lugar. Na horta, o quê? Legumes e verduras. No pomar, as frutas. E no jardim, as flores. Próxima folhinha. Pente, recorte as figuras abaixo. E com a ajuda do pessoal de casa, colhas no quadro correspondente. Com a ajuda da mamãe ou do papai. Tá? Você vai recortar com tesoura sem ponta. Você vai recortar e vai colar no lugar certo. O que for fruta, você vai colar no pomar. O que for da horta, que é os legumes e as verduras, você vai colar na horta. E o que for flores, você vai colar no jardim. Próxima folhinha. Agora, vamos falar sobre as origens dos alimentos. Que são de origem vegetal, animal e mineral. Alimentos de origem vegetal. São as frutas, os legumes, as verduras. Tá vendo aqui? O alface, o pimentão, a maçã, a banana, o abacaxi. E animal. São as carnes, né? Como o frango, o porco, o peixe, o boi. Também o leite, os ovos, o mel. E do leite, ainda tem os derivados do leite. Que são a manteiga e o queijo. E mineral é a água e o sal. Lembraram? Ah, eu sei. Essa turma do primeiro ano é muito esperta. Então, você vai observar, ó. Letra A, letra B e letra C. Vegetal. Tá lá na letra B. Você vai escrever aqui, ó. Couve, banana e cenoura. Animais. Tá lá na letrinha C. Você vai escrever. Frango, né? Peixe e ovos. E mineral. Você vai escrever água e sal. Desenhe o alimento de origem. Animal, vegetal e mineral. Você vai desenhar, tá? Do seu jeitinho, tá bom? Primeiro ano. Beijos. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.